Você lembra aquele caso que pegou fogo, daquele carro? Do carro que pegou fogo. Lembra aquela... Lembro, sim, claro. Será que a gente tem as imagens do carro pegando fogo? Olha aí. Lembra aí? Lembro. Também a agência de automóveis comprou o carro, dentro da garantia, o carro pegou fogo, nós fomos lá, fizemos a reportagem, uma dificuldade danada, nós temos novidade, hein? Tinham acabado de pagar a segunda parcela do carro, imagina isso, né? Imagina que é um casal muito simples, uma dificuldade danada pra pagar. Vamos rever um trecho dessa reportagem? Pra gente contar, a novidade é boa, hein? Boa, vamos ver. Vamos lá. Você pode tentar fazer um laudo técnico, mas olha, você vai começar o laudo aonde? Aí, já não é nem eu nem você, nós somos técnicos também, você tem que ficar ali. Só um instante. Oi. Pera aí, pera aí. Só um instante. Tá aqui o seu celular? O Léo tá à disposição? Não, Fê, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá aqui, olha a situação do carro. Qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Coação, aí já... Coação, meu amigo? O que você tá pensando? Coação do quê? Coação do quê? Quem tá coagindo quem? Porque se você acha que há coação, nós vamos chamar a polícia aqui. Isso é grave, essa acusação que você tá fazendo. É muito grave. Você não vai me dizer que eu tô coagindo alguém é alguma coisa. Pode falar com ele. Eu já passei o telefone. Eu tô falando aqui. É, é. Por favor, não se mete aqui. O céu, eu tô falando de vocês altos também. Não, mas peraí, ele vem falar de coação. Tudo bem. Peraí, você tem que ter calma. Mas eu não sei quem ele é. Eu não sei quem ele é. O negócio ficou... Ficou quente ali naquela história, né? Pois é. Mas acalmado pelo próprio dono da loja. A gente lembra disso. Exatamente. E aí, eles, né, disseram que só resolveriam o problema se tivesse um laudo, né? A polícia científica já fez o... A vistoria não consegue identificar onde começou o fogo. Ninguém vai conseguir identificar. Já tinha avisado isso. Nós entramos na justiça porque eles não resolveram o problema. Aí teve uma decisão judicial. Exatamente. Já teve uma decisão judicial. E a justiça decidiu, tá aqui, o doutor Eduardo Calvert, que é o juiz de direito, decidiu o seguinte, que tanto a agência... Em liminar ele decidiu, tá? Ou seja, antes de julgar o mérito, né? Que tanto a agência quanto o Unibanco são solidários em relação ao processo, né? Porque o banco deveria ter... Feito a fiscalização... A vistoria do veículo e eles cobram. Importante dizer isso, gente. Ah, é verdade. Eu lembro desse caso. Ele não fez a vistoria, fez o processo direto. Os bancos cobram, é. Os bancos cobram... Os bancos, todos os bancos, todos os bancos cobram vistoria do veículo. Só que eles não fazem vistoria nenhuma. Nem todos fazem. Não fazem. Ninguém faz. Ninguém manda alguém para fazer a vistoria. Quem teria que fazer a vistoria seria o correspondente bancário. Quem é o correspondente bancário? O próprio dono da agência de automóveis. Então, eu posso fazer uma afirmação que não fazem. Porque fica a critério da agência de automóveis. Então, eles fazem o financiamento, fazem o gravame, né? Colocam o carro lá no sistema. A partir desse momento, ninguém pode mais vender o carro. E o consumidor é que leva o carro para casa com problemas. Então, já que nós tivemos, nesse caso, que entrar com a ação na justiça, eu queria dar parabéns, inclusive, a essa sentença. O juiz, em caráter liminar, determinou que parem de cobrar as parcelas. Uau! Ou seja, o casal não vai pagar mais as parcelas... Até que se julgue o mérito. Até que se julgue o mérito. Por quê? Porque eles estavam dentro do prazo de garantia, o carro pegou fogo, né? E pelo que consta, e pelas informações, o carro tinha acabado de sair da oficina. Que oficina? A oficina que o dono da agência de automóveis... Indicou. Indicou. Então, a responsabilidade é do dono da agência. E aí, o carro pegou fogo. Dois dias depois, está aí o carro pegando fogo. De acordo com essas chamas e com as perguntas que nós fizemos, inclusive, a oficiais do Corpo de Bombeiros, eles disseram que esse tipo de chama é por conta de combustível. Então, o que parece foi que a mangueira do combustível se soltou, ou ela estava encostando no motor e queimou, porque esse carro, né? A mangueira do combustível passa pelo motor, e aí pegou fogo e o casal ficou com as parcelas para pagar, e sem o caso. Então, deixa eu parabenizar mais uma vez o doutor Eduardo Calvert, pela decisão, né? Em caráter liminar. É assim que se faz para proteger o hipossuficiente, que é o consumidor. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Ainda existe também, na esfera penal, o inquérito policial em andamento, por conta da garantia do veículo que não foi dada. E nós vamos continuar trazendo as informações até que esse caso se encerre, como nós fizemos lá, lembra, com o berço da Borigoto? Sim, sim, sim. Lembro, claro. Agora, a Fernanda Miller, que trabalha comigo, ela que está divulgando esse caso, parabéns pela liminar que você conseguiu também, viu, Fernanda? Parabéns, doutora Fernanda. Viu? E aí, nós vamos continuar com esse caso. Mas vocês lembram do caso da Borigoto, né? A Borigoto morreu aquela criancinha sufocada no quadradinho da Borigoto, e eles não quiseram pagar. Nós fomos na justiça, fomos até a última instância, até o Superior Tribunal de Justiça, que condenou a Borigoto, que teve que pagar a indenização pela morte do bebê. Então, nós vamos até o final, quando tem que ir. É isso aí, esse é o trabalho da Patrulha do Consumidor, por isso é importante, senhor e a senhora, se tiverem um problema, o seu direito foi tolido, foi arrancado, não respeitaram, você é o hipossuficiente da história. É a pessoa... Que está em condição de desvantagem. Exatamente, por isso tem o seu direito e o César está aqui com a Patrulha. Por isso existe o Código de Defesa do Consumidor. É isso aí. Nós conseguimos uma liminar na justiça, né? Eu falei que quem está divulgando esse caso é a Fernanda Miller e a gente conseguiu uma liminar na justiça e o casal fez questão de mandar para a gente um agradecimento por a gente ter conseguido que o banco cesse a cobrança das parcelas até que seja resolvido o caso junto com a agência de automóveis. Vamos ver? Vamos lá. Vimos aqui hoje agradecer a Patrulha do Consumidor, Celso Sossomano e a doutora Fernanda, né? Que estão acompanhando o nosso caso. Essa semana saiu a liminar para a gente não precisar mais pagar o financiamento do carro até que o caso seja solucionado. Como estava vindo cobrando na minha conta salário, vai se eliminar. Agora vai parar de cobrar porque estava sendo difícil para nós pagar essas contas. É, tem que pagar por algo que a gente não tinha, né? Então já é uma vitória e a gente agradece por isso. Mas vai continuar esse caso até o fim, né? Vai até o fim, com certeza absoluta. E se você quiser participar da Patrulha, tem um problema, sei que tem muitas pessoas mandando mensagem, mas continue mandando, continue pedindo ajuda. A agenda é apertada, do Celso, do deputado, e também faz esse trabalho aqui com o Patrulha. Mas a gente faz com o coração, né? É, o que é mais importante, né? Ajudar as pessoas, estender a mão, fazer o trabalho. O William vibra aqui com a Patrulha do Consumidor. Eu vibro demais, eu vibro demais e acompanho, e a gente vai acompanhando os casos aqui e querendo que a solução aconteça, porque nós, como consumidores, somos a parte mais fraca da relação. Por isso que nós somos impossuficientes de acordo com a Defesa do Consumidor. As empresas é que são as experts, elas não podem levar vantagem. Então, quando isso acontece, há uma discrepância nessa relação, o direito do consumidor, ele precisa ser garantido. A Patrulha nasceu por isso e faz tanto sucesso há tanto tempo.